Já amei demais e já tive riqueza Hoje só tristeza vejo em minha frente Eu era inocente e sem saber iludido Se amor proibido maltratava a gente Amei uma jovem com quatorze anos Fizemos os planos de sempre se amar Mas um grande azar em mim fez escora Me jogou pra fora pra me ver chorar E um certo dia fui lhe visitar Mas ao chegar achei muito ruim Entre nós estava uma moça em quesilha Mas sua família sem gostar de mim Ficamos se amando, se correspondendo Ela me escrevendo e eu lhe respondendo Nas cartas falando que não me esquecia Que sempre vivia por mim esperando Não suportei mais e fui novamente Parti loucamente pra sua morada Chegando na estrada de uma casa vizinha Vi minha rainha num banco sentada Quando ela me viu se encheu de calor Disse meu amor que já vem chegando Foi se levantando, comigo abraçou Meu rosto beijou e começou a chorar Me disse Tristônia, estou proibida Não tenho saída, vivo na prisão Não vou diversão, nem saio na rua Minha vida e a sua tem complicação Me disse eu estou sem felicidade Nossa liberdade jamais sei cadê Tô triste porque estão em nossos planos Meus pais e meus manos são contra você Eu falei pra ela se estou proibido Amar escondido pra mim não faz bem Vou viver além de você querida Levar minha vida triste sem ninguém Meu bem, eu não tive a capacidade Nem a liberdade de ser seu marido Tristônio iludido Vou finalizando Tristônio iludido Vou finalizando Terminei cantando Amor proibido Tristônio iludido Vou finalizando Terminei cantando Amor proibido Amor proibido Tristônio iludido